Na sociedade, nós temos esse debate entre o que é conhecimento e o que é informação. Nós vivemos muito a sociedade da informação, mas pensamos que essa informação deveria vir a partir do conhecimento, que nós não queremos substituir o conhecimento pela informação. Então, tem essa polaridade, conhecimento e informação, que nós vamos tentar abordar um pouco aqui na nossa discussão. Vamos lembrar também do papel da pesquisa na escola, onde nós discutimos a escola. Será que a escola simplesmente é um repasse de conteúdo? O papel de se compreender o contexto dos conteúdos na escola e as interfaces, que são as relações entre diferentes conteúdos, entre diferentes áreas do conhecimento, entre diferentes disciplinas. e abordar nesse momento em que nós temos uma discussão muito crítica na sociedade, que é a desqualificação da ciência e o negacionismo. Por que isso está ocorrendo? Então, nós estamos falando da importância da ciência, temos sempre falado da importância da ciência ao longo dos séculos, mas sobretudo o século XX, que foi um século considerado o século onde a ciência mais se desenvolveu. porque justamente no século XXI, logo após esse grande desenvolvimento da ciência, nós estamos vivendo dias em que a ciência é colocada em xeque, é desqualificada, é negada, apesar de todas as evidências. o que está ocorrendo, o que está faltando na escola, talvez, que possa evitar esse problema. E como enfrentar, como enfrentar o debate do negacionismo. E quem vai muito nos ajudar é não só a escola, mas como levar o conhecimento para a sociedade, como compartilhar com a sociedade a discussão do conhecimento. À medida que a ciência avança, que a pesquisa vai ganhando força, como compartilhar esses resultados com a sociedade e como sensibilizar a sociedade para o processo de constituição da ciência. Não basta simplesmente apresentar para a sociedade os resultados da ciência. É importante discutir com a sociedade o processo científico, porque o processo científico exige uma escala de tempo que é muito diferente da escala de tempo da vida do dia a dia. Por exemplo, a ciência bancada, sendo apoiada pelo Estado, pelas agências de apoio à pesquisa, os tempos de desenvolvimento da ciência não correspondem aos tempos políticos. Então, uma teoria para ser desenvolvida, ela leva anos e anos, deve levar décadas, pode levar um século para ser bem desenvolvida e compreendida. Então, como a ciência pode conversar com a sociedade e trazer para a sociedade essa cultura de que é um processo que deve ser compreendido e que não segue a mesma escala de tempo da vida, da vida econômica, da vida social e da política. É importante a sociedade, quer dizer, não a sociedade, mas é importante o mundo científico compartilhar com a sociedade essa discussão. O que é o processo científico? Para se chegar a um grande resultado nas ciências da vida, na medicina, na física, na biologia, ou nas ciências humanas, para conseguir resultados importantes de pesquisa, é preciso haver acúmulo de pesquisa, acúmulo de estudos, os resultados que vão se juntando uns aos outros para constituir um corpo muito sólido, como também é importante, em um certo momento, haver um corte. De uma certa maneira, romper com tudo aquilo que foi acumulado e propor uma ideia nova, que é o chamado corte epistemológico. É quando você, ao invés de caminhar, sempre continuamente, de um conhecimento que leva a outro, que leva a outro, que leva ao sucessivo, chegar a uma ideia que corta, quebra essa cadeia e traz um pensamento novo. Foi assim que aconteceu com a transição da chamada física clássica para a física quântica, no início do século... no primeiro quarto do século XX. Foi assim que aconteceu com a saída também da física clássica para a teoria da relatividade. Houve cortes, quebras de paradigma. Um paradigma que era seguido pela ciência através de séculos, ele é quebrado, e aí a ciência propõe uma ideia que instaura uma era completamente nova, não negando a era anterior, mas mostrando como a era anterior pode ser reconstituída a partir dessa nova ideia. Então, isso aconteceu em 1905, quando Einstein lança a teoria da relatividade especial. Isso acontece no primeiro quarto do século XX, entre 1900 e 1925, quando se instaura a mecânica quântica e se rompe o paradigma da determinação. Para se chegar a um paradigma, a uma nova visão de mundo, um mundo submicroscópico, com as incertezas e as dualidades. Então, é importante trabalhar com a sociedade que a ciência não se faz de uma hora para a outra. Não podemos pedir resultados imediatos, nem cobrar da ciência uma aplicação imediata. A ciência se faz também através de resultados que, em um dado momento, podem estar longe, muito apartados de qualquer aplicação, mas que, anos ou décadas depois, vão se tornar essenciais para a melhoria de vida da sociedade e para se poder compreender fenômenos sempre mais complexos. e para a melhoria de vida da sociedade. E para a melhoria de vida da sociedade. E para a melhoria de vida da sociedade.